Hoje no Brasil se comemora o dia da abolição, a lei áurea, mas quem vai falar um pouquinho dessa data é o professor Everaldo. Professor, é uma data de realmente a gente se comemorar? Bom, hoje 13 de maio, na verdade, não é mais reconhecida entre a comunidade negra como uma data relevante. Na verdade, o 13 de maio de 1888, dia em que foi proclamada, digamos assim, legitimada o fim da escravidão no país, até houve um período em que ela era válida, porém, a partir de um certo tempo, digamos assim, passou a ser comemorada o dia 20 de novembro como um dia que de fato faz sentido para a comunidade negra brasileira. O dia 13 de maio, ele se transformou hoje num dia de lembrança, num dia importante para certo aspecto da comunidade brasileira. Em algumas religiões de matriz africana, ainda se toca nessa data, na data 13 de maio. Porém, foi uma data em que, quando se tentou abolir a escravidão no país, não foi uma dádiva da coroa brasileira, não foi uma gentileza, mas esse momento em que foi feita a data, ele resultou de uma luta intensa da comunidade negra brasileira. É sabido que existem mais da metade da população brasileira de origem africana. Embora os livros, alguns livros, enalteçam o dia 20 de novembro, é importante que esse 13 de maio sirva como uma data para se discutir certos aspectos da dinâmica da escravidão no país. A lei áurea, ela é importante? Claro que é importante. Ela faz sentido, fez sentido num certo período para a escravidão no Brasil. Houve uma liberdade para o negro? Não, não houve liberdade para o negro. O negro, como eu disse, continua ainda sendo objeto de discriminação, de racismo. Hoje, o número de negros que morrem assassinados é gigantescamente alto. Para um país que, fora da África, fora, tirando a Nigéria, um país africano, existe a maior população de negros. Então, hoje é o momento para se pensar que liberdade se deu ao negro com o 13 de maio. A escravidão no Brasil foi a mola propulsora do desenvolvimento. Não é possível entender o Brasil, a história do Brasil, sem esse viés escravocrata. O Brasil é tido como um país de branco, fora do Brasil, mas quando as pessoas veem ao nosso país, percebem que não é bem assim. A grande parte do brasileiro tem vergonha da sua própria constituição étnica. Se vem da ideia, segundo a qual o Brasil, o negro e o indígena vivem tranquilos. Isso é culpa de quem? Há uma culpa de todos. Culpa de brasileiros negros, brancos e indígenas. Acho que todos nós devemos nos unir para refletir sobre a importância de que é um país, o Brasil, no qual devem lutar brancos, negros e indígenas, para que todos vivam harmonicamente felizes, produtivos e de demonstração de que o Brasil vale a pena viver, todas as pessoas, de todas as cores, todas as raças, todas as ideias.